A CIDADE NO BRASIL 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 Diz que se é invitado e viziano, sempre se pensa no comitado. Dima. Um duvado na mão, um retirado, que, em vez, custo de atentos a mano. Dima. Contrário, Constantino, imparador, o favor é batirar um senhor. Dima. Dima. E eu, zizinho, dano pretendo, mi schiscanto, mo visto luso, e eu. Dima. O zinho, mi zitana, manco, mo fendo, indo, mo mi appasare, marreio. Dima. 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 Música 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 A cantare in un albero il poeta sa e a quanti le due a camiseta sa. Música 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 Simura que este sultima demora, auxilio de hugiliría da. Música 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 Dito que alguém pode se encontrar. Minha. É a ser mãe, contentesa. Minha. Quando eu estou a explicar, podemos um pai. Há um fato de um nosso gosto fresa. Minha. Nós estamos um tempo de cantar. Lá sempre é toda isso, a riqueza. Minha. Minha assim, sospítico, so que algum lugar, bastante que não seja em todo mundo. Minha. 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 Só um tempo de velha e é avicino, finamente a russa dare na vista. Minha. Minha. A ter nem insistência, o sorrentino, Tiroco fino a um salva da pista E eu vi mou pegar su salva pista E fino a um e tolito de ilus E eu sou no bravo a dar pensar no vero Não lupo faz lugar e duveteo Tiroco fino a um salva da pista Mamã e se大家 понял, imcusadona Tiroco fino a um salva da pista Tiredino Tiroco fino a um salva da pista Tiroco fin a um salva da pista Música 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 S'amor e zizzi como a posta em fuga, que nem arreputei de essa pena. Diz-me! Te fez tocar a mente apenas apenas, possivelmente ganho se sacoua. Diz-me! Te fez tocar a mente apenas, que nem arreputei de essa pena. Diz-me! Te fez tocar a mente apenas, que se você pudesse desculpar. Diz-me! Diz-me! Te fez tocar a mente apenas, que se você pudesse desculpar. Diz-me! Te fez tocar a mente apenas, que se você pudesse desculpar. Diz-me! Se você pudesse desculpar. Diz-me! 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 Tiz-me! Diz-me! Diz-me! Dez-me! Música Da qui no veo una praia e fogo, no solamente no la voca a mano. Música A ventone a girare su loco, che va soventù metrò san lontano. Música A Gigi si non tocca, lo es contento, però arrusti che sa tu l'arretto. Música A Gigi si non tocca, lo es contento, no solamente no la voca a mano. Música A Gigi si non tocca, lo es contento, no solamente no la voca a mano. Música A Gigi si non tocca, lo es contento, no solamente no la voca a mano. Música 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 A proposito é morto, considera, digamos e não andas ao contrário. Eu não tenho tempo de tocar em sozera, tu é rispettante, Jesus, acário. Eu não tenho tempo de tocar em sozera, tu é rispettante, Jesus, acrílico, 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 acrílico. Eu não tenho tempo de tocar em sozera, tu é rispettante, Jesus, acrílico, 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 acrílic Amém. 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 Como o velho joguilcar é a pagarela, que vi possa a Sicília ferenu. O torre inalística é a pinzela, brite do cadua capital anzenu. O torre inalística é a pinzela, brite do cadua capital anzena, brite do cadua capital anzena, brite do cadua capital anzena, brite do cadua capital anzena. O torre inalística é a pinzela, brite do cadua capital anzena, 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 No isto goza zanzenaz toquem-de. Bem-má! Ambitiziziziziai pazem-de, Ide em manu nu gane golo-su. Bem-má! Justo estu no sulo-sig-ende, Betaz a manu em pedire a so-su. Bem-má! A uestimizizizio e betatua, Sabanu tu hai troza uca-su. Bem-má! Bem-má! As costas mi queres presentare. Bem-má! Bem-má, cujo momento é so-for-tú. Bem-má! Estos que no te asulten de ti sun, No isto goza zanzenaz toquem-de. Bem-má! 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 A ver a un ticho antiguo garada, que fina soy un tegeres sabante. Amém. A ver nesai nunca no argumentada, solamente su gorro lo contentada. Amém. Amém. A ver le zapazzola che toccava. Amém. A per uno l'importa d'altro niente. Amém. La parte mia è stata differente, deve passare in dura sedistrada. Amém. Amém. Un omine che conta sabiente, se congito da seta da gente adatta. Amém. 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 Quem tem mais? Se você não é um efeito, vai querer encantar. E nem... Fingi... Se é uma bella, serve a faca E o tipo da lei, sai, inamorare. E nem... Se você pode tudo estar com a fazer E para que você seja a marca. E nem... E se perde em sujeito, Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Se eliminar as quiso desatimpo, misericamente eu não aconterava. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. Não é que a gente suficio e data salva, cada tempo é a disperimenta. em mim, um prenda. Ema! Se essa sabência se senta não deve caminar em um trapento. Ema! Peguei essas confusas, não sei sabendo de barra em mim, é um falimento. Ema! Veja essa beleza, uma sola, imagino, me basta numa sola. Ema! Ema! Doi o supo, abro no presente. Ema! Cabeu, argumento, apo proposto. Ema! A rispondere ancora so disposto com salomone, brocchitivamente. Ema! Ema! A rispite, infatti, a naposto, o capo, in bella, ma non ti sapete. Ema! A valverina, se sapiente, suono, ma il pato, li pone a nascimento. Ema! 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 se sapete, se sapete, ma te si dretto, non mi che zeo manca allontanare. Ema! Ema! A valverina, lupi, in difetto, e su di prove a reglionare. Ema! E ti padrono anche la immagare, mentre invece la schede, e da sull'epo, Ema! A fin da pizzo, tanto salomone, lo sapete, da perversare, eione. Ema! 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 e a fin da pizzo, Ema! E su dessa belleza, e su mere, Ema! 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E tu diz o que tá, pois se é grado, sabe cada sursa beleza? E um atendiz o que tocou no naranbelleza, que não fa que tomou? Se sempre fica, fica, venha, 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 venha. Sa giù con gazziti non preferi, pone pisapiezi a vicina, venha, 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 venha Tema, 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 Ancora tenta escurrer com l'estresa, Tema, Mãe de ver vener a esta parte minha, Tema, Vea graça, beleza, nua reza, Tema, Como em teitimus a fotografia, Tema, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A beleza se quebrou em alçada, que a duas se tiverem na sensação. Quando vai que nem uma galcada, mandam-se ao meio da cada país. A beleza se não se tiverem na importância, que não vai me casar a apresentação. A beleza se tiverem na verdade, que a duas se tiverem na verdade. A beleza 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 se tiverem na verdade. Música 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 E-mai, nossa fruta é o castigo de as regiões. E-mai, vive de seu palácio essa regiões, cursos que querem portos de cadera, a la canta musula puricera. E-mai, a la canta musula puricera, já dormi de fogão nessun latente. E-mai, se eu servo as ambiglias e renti, parei viúta a sabaccia de gera, que se dá um talú da puricera. E-mai, a la canta musula novitola. E-mai, a oramai rosamos com o nosso tempo. E-mai, a la canta musula puricera, e-mai, a la canta musula novitola. E-mai, a la canta musula novitola, já mori tica perda a tua estra sosa. E-mai, a la canta musula novitola, já mori tica perda a canta musula, a oramai rosamos com o nosso tempo. E-mai, a la canta musula puricera, e-mai, a la canta musula puricera. E-mai, a la canta musula puricera. Música 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 Música